O resto é tudo gente, não se visita não Eles são... Serum Inset Serum Inset Serum Inset Ai ai Trancou, trancou, fala pra mim Que sonho Cara, 5 horas da manha é foda né velho Tem em cima aqui Opa Opa Aumentou a barra Eu to primeiro me vingando Segundo Opa 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 Laranja vem cá Tem meio né Pode ir lá também Opa Contemos o macaco galera O macaco ta preso Eu vou te matar laranja Opa 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 Verdade eu não ouvi também Opa 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 Como Opa Eu tava com o dead 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 One Foi três, não é? Face pal Como? Não aconteceu no crime dele mesmo? Tu quer dropper? Fazer, fazer, fazer Calma aí, calma aí Fica mais perto Eu vou trocar a AWP Se eu não tiver pelada ela não é culpa minha Opa Tu não sabe onde eu moro? Opa Amor To the deep Like a fucking aniple Caraporro Ei galera, tô indo de base aí, boa noite Boa noite Vai ver Pô Pô, isso é ruim mano Cara Cara G E aí 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 2x 3x 3x 4x 5x 5x 10x 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 Bebeza, tem um aqui fora, hein? Sim. Você pegou uns filtros pra pelo menos uma parte de dois? Não. Ah, o cara da doze de novo! Que susto! Vamos jogar, pô! Monde o que? Eu meti um macaco. Tombo. Poloide! Caralho! Caralho! Rolou, cabezinha! Que graça! Não! Tô em live de novo! Ah! Ah, mano, nem fudendo! Tô jodendo! E o... Ó a latinha aqui, ó! Tá sem cooler! O HD tá aqui atrás! Caralho! 3 HD! Caralho! 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 Caralho antes que eu... Caralho! Caralho! Meu Clif tinha dor. Mas o cara achou um exploit. O cara acabou de achar um exploit e ela tem um... Yo! Vai Lidarn, aí. Não deu. Enfim, nunca tocaram na Kano Curto, tiraram um recoil aleatório. É que ninguém usa ela. Saca aqui, é. Sim. Sua mãe é uma puta e eu fodo com ela todos os dias. O cara foi no gutra do meu palco. Pois é, mano. Todo mundo não sabe o próprio inglês. Pena, manito. Pena. Eu levarei um cara. Eu levarei um cara. Yo! Entrei na pokebola. Yo! T instala-me. Untame, abone-me Obrigado.